As clientes da loja de roupas da Emily já estão procurando presentes para o dia das mães. Eu percebo que algumas elas vêm, elas se auto-presenteiam, né, porque querem ficar mais bonitas nesse dia, às vezes vai fazer um almoço. E eu percebo também que algumas, embora seja com o dinheiro do marido, né, algumas vêm com o dinheiro que o marido deu para, tipo, entregar para os filhos presentearem elas. E algumas o marido vem aqui, escolhe e entrega para elas também. A Camila é uma delas. Geralmente eles fazem alguma lembrancinha na escola, alguma coisinha manual mesmo, que tem muita importância, mas o meu marido sempre incentiva, leva para escolher um presente ou pergunta alguma coisa que eu quero, né. Hoje, por exemplo, estou aqui escolhendo um presente das mães. Para incentivar as clientes a comprarem mais, a Emily está dando uma ajudinha. Aumentei o número de parcelas, né, porque todo mundo, quando parcela, todo mundo fica mais alegre, né. Então, eu aumentei em até 10 vezes sem juros nessa semana, especial, assim, do dia das mães. Depois, o auto-parcelamento normal. E também, agora, a cada X reais em compras, a pessoa ganha um brinde, que é tipo um porta-cheirinho para colocar no banheiro. Coisa que mulher gosta. Tudo que mulher ama. Um levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia mostrou que 77% dos entrevistados têm intenção de presentear nesse dia das mães. Na lista de presentes, aparecem roupas, calçados, cosméticos, acessórios e celulares. Se antes só os filhos estavam ligados com a tecnologia, mais do que nunca as mães de 2022 querem estar conectadas. Essa loja, que vende eletro e eletrônico, aposta na venda de tablets, notebooks e, principalmente, celulares. As mães estão cada vez mais conectadas. Seja para facilidade mesmo, assim, em questão de tempo mesmo, ou seja para entretenimento. Não tem jeito, é tecnologia que as mães querem. Nos shoppings, o aumento do número de clientes deve ser de até 25% até o dia das mães. A pesquisa da CDL também mostrou que 45% das pessoas pretendem pagar usando o cartão de crédito parcelado. 8,45% disseram que vão pagar o presente à vista. Se para as mães o que vale é ser lembrada, nada de fazer dívidas. O consumidor está demonstrando bastante consciência na hora de comprar. Mais de 80% informou que vai realizar a pesquisa para as compras. Então, realmente, o pessoal vai mais consciente às compras desse ano. É melhor já juntar um dinheiro e já pagar à vista o presente que a mãe merece. Eu quero um preço bem caro, eu mereço.